Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVA. Eu sou Alexandre Gonçalves e tenho a honra de estar de volta ao Edição Extra, nosso bate-papo semanal para analisar o que é notícia na Assembleia Legislativa e nos bastidores da política catarinense. A possibilidade de parcelamento do pagamento do IPVA e de multas em Santa Catarina, recursos para a estiagem, a valorização do servidor da saúde ainda por conta da pandemia e a reinstalação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde fazem parte da pauta do programa de hoje. Nossos convidados vêm do sul do estado. É Denis Luciano, ele que é jornalista do grupo NSC de Criciúma e Hildo Silva da Silva, ele que é jornalista da Unisul TV. Hildo, grande satisfação poder te reencontrar, amigo de longa data aí da Unisinos do Rio Grande do Sul, da RBS TV Blumenau. Legal te reencontrar mesmo dessa forma remota. Obrigado por ter nos atendido. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Obrigado à produção do programa, que sempre nos liga com o maior carinho, nos convidando a participar. Privilégio, Alexandre, te reencontrar nesse, ainda início de 2022, o ano dos 200 anos do Brasil, trabalho legislativo sendo avaliado aqui, esse é muito importante. E um prazer estar aqui também, ladeado pelo Denis Luciano. Maravilha, a satisfação é nossa. Denis, prazer te conhecer. Obrigado pela disponibilidade de nos atender aí o nosso convite. Seja muito bem-vindo também. Imagina, um abraço a você, Alexandre, ao Hildo, a todos da TVAW e desse conteúdo que Santa Catarina precisa, que é importante, que se coloca, que se impõe e que vocês oportunizam para nós aqui. Nós do Sul também somos bairristas, né? Nós temos o nosso bairrismo aqui. Então, conferir hoje, nessa edição, uma possibilidade de uma digital do Sul a temas que são de relevância estadual e que mexem com o catarinense de todos os extremos, isso nos valoriza e nos coloca num grau que aumenta a nossa responsabilidade aqui perante as opiniões. Mas estamos ao dispor de hoje e para o sempre. Um abraço ao Hildo e a todos vocês. Maravilha. Vamos fazer um grande problema. O pessoal da região Sul não pode reclamar da TVAW. Vamos começar falando com a lei que foi sancionada, reglamentada agora pelo governo do Estado, com relação ao IPVA, que é uma questão muito prática, né? Que mexe com todos, praticamente todos catarinenses. Hoje, a grande maioria da população tem um carro, seja um carro mais luxuoso, um carro mais antiguinho, tudo. E isso mexe com o bolso de todo mundo, mexe com a alternativa nesses períodos bastante difíceis. Eu proponho que a gente comece com esse tema, qual é a avaliação que, finalmente, depois de dois anos e meio, a lei que tinha sido aprovada pela Assembleia Legislativa de Autoria do deputado Milton Alves, agora vai virar prática. E aí, Hildo, o que tem para dizer? É interessante, Alexandre e Denis, exatamente por conta da condição econômica que as famílias estão vivendo nesse momento pós-pandemia. A inflação tem surgido com força e vigor contra a economia da população. Neste momento, com a guerra entre a Rússia, o ataque à Ucrânia, piorou a condição por conta de fertilizantes que já está batendo. Nem chegou aqui ainda ou nem está sentindo falta de fertilizante, mas já está batendo no preço dos alimentos, porque as próximas safras serão produzidas com esse fertilizante fertilizante que deveria vir do leste europeu vai acabar não chegando enquanto perdurar esta guerra. E o aumento do preço do barril de petróleo, que ultrapassa 115 dólares, e mais do que dobrou nos últimos tempos, impondo esses reajustes pesados nos preços dos combustíveis. Concorrendo com isso, todos nós temos que pagar, de acordo com o final da placa, o IPVA, o imposto sobre propriedade de veículos automotores e o licenciamento e mais multas. Então, a fome arrecadadora do Estado sobre o bolso do cidadão agora nos dá um refresco, porque esse parcelamento, que era possível, mesmo com a lei aprovada e essa regulamentação vindo só agora, o parcelamento já era possível junto aos despachantes. Mas tinha atualização, correção, era uma condição que onerava um pouco mais ainda o bolso do proprietário de veículos. E agora, com essa facilidade trazida pela regulamentação, através da Assembleia Legislativa, vai ser um refresco na economia das famílias, nesse momento, como disse, tão difícil. E aí, Denis, ainda mais com o preço dos combustíveis do jeito que está, é uma ajuda e tanto nesse momento da economia tão difícil como o Hildo colocou. O contexto que o Hildo coloca é extremamente pontual e recorrente, ano após ano, porque nós viemos numa gradual crescente no preço dos combustíveis, por exemplo, mas que esse ano se agraçou, se agravou de uma forma praticamente descontrolada, tornando o ato de usar o carro algo que faz o cidadão cada vez mais olhar para o bolso e botar na balança, e como tem que usar, vai para o uso. Só que o IPVA é aquela lembrança anual do quão caro está cada vez mais ter um carro. E quando, há dois anos e meio, a Assembleia Legislativa aprovou essa proposta a partir de um projeto do deputado Milton Obos, e há algumas semanas eu conversava com o deputado ainda na ânsia de conseguir essa regulamentação que agora veio, e o deputado não via lá com tanto otimismo assim por agora, porque ele vinha anotando a necessidade que o Estado colocava, de uma forma constante, de manter uma arrecadação. E a arrecadação vem daí? A arrecadação vem desses subterfúgios todos que os impostos estão aí a imperar, e se você diminui o tempo de parcelamento, de pagamento de um imposto como esse, com o peso que tem o IPVA para os cofres do Estado, essa arrecadação entra antes. Então, havia uma desconfiança de que fosse demorar ainda mais do que os dois anos e meio que se passaram entre a aprovação lá atrás e agora essa regulamentação. Mas ela veio, veio em uma boa hora. Eu, particularmente, estive semana passada para fazer o acerto meu, meu carro é final 3, e não consegui fazer o parcelamento porque ainda não estava regulamentado, isso na semana passada. Então, muitos catarinenses não conseguiram, em função do final 1, 2 e 3 da sua placa, usufruir dessa oportunidade que agora existe e que é fruto daquilo que devemos lembrar aqui com pontualidade e necessariamente, que é a ação do Parlamento em questões como essas de questionar o Estado em relação aos seus excessos. O IPVA, por si só, é um excesso. Ele beira a bitributação, muitas vezes, como em muitos segmentos em que se pagam impostos demasiados nesse país. Mas, nesse caso, o Parlamento conseguiu achar uma forma de beneficiar o cidadão e beneficiou em boa hora. E lembrando que o Ildo citou a questão do despachante, mas você conseguiria até parcelar em três vezes ali pelo Detran, mas é um imposto que tem uma validade de um ano. Então, por que não fazer isso? E aí tem um outro componente. O Denis citou que tinha o temor do governo de diminuir a arrecadação, do bolo da arrecadação. Mas, pô, o governo está com bastante caixa aí. Esses últimos dois, três anos aí deu para fazer uma gordura suficiente. E, de novo, você não está renunciando à arrecadação. Você só está postergando e facilitando a vida do cidadão. E aí o Denis, trazendo para o Ildo também, falou, bem, esse é o papel da Assembleia Legislativa. Leis inteligentes, leis práticas, que não sejam leis populistas, que, nesse caso, não parece, que é uma lei que interfere diretamente no dia a dia do cidadão, no caso, o motorista e o proprietário do veículo. Não é, Ildo? Verdade, Alexandre. Esta lei já está aprovada há dois anos e meio. Então, é tempo mais do que suficiente, dois anos e meio, para que o Estado organize as finanças para poder receber, ao longo de 12 parcelas, esse imposto que, antigamente, ou até agora, até semana passada, como lembrou aqui o Denis, entraria no caixa em três meses. Muitas vezes à vista, se a pessoa deixasse passar o primeiro vencimento, obrigatoriamente, dois meses depois, teria que fazer a quitação em uma única parcela ou, aí sim, financiar junto aos despachantes e o despachante pagaria a vista para o Estado e faria esse desconto do cidadão, do proprietário, ao longo do período que fosse escolhido lá, número de parcelas no cartão de crédito ou se o despachante tem uma outra relação com a pessoa de amizade, de parceria e de negócios, poderia ser feito em mais vezes e em outros formatos, com cheque, com boletos e por aí vai. Mas o Estado, como tu dissesse, Alexandre, tem, neste momento, inclusive pelo aumento do preço dos combustíveis, já que o imposto incide sobre o valor do combustível na bomba, ao ser comprado lá na refinaria, o combustível tendo um aumento de mais de 20% da recadação do Estado, seguramente aumenta também, nesse mesmo padrão, trazendo uma receita extra para o Tesouro do Estado. Esse parcelamento vem encaixar nas necessidades do cidadão. É uma atitude que deixa o cidadão, de certa maneira, mais confortável, apesar de ser um imposto... O imposto já diz, é imposto, é uma imposição, não é opção, ele é imposição. Nessa imposição contra o proprietário do veículo, que já paga impostos em demasia sobre a manutenção, sobre o seguro, sobre a aquisição e também sobre o combustível, e esse não é o único, o imposto sobre o veículo não é o único imposto que está suportado, isso facilita a vida, organiza, deixa o cidadão também optando por fazer um parcelamento em até 12 vezes. O que não quer dizer que vá acontecer, tem gente que prefere se livrar dessa conta e fazer em uma única parcela, em duas, três, ou na medida que as economias das famílias possam permitir a quitação. Mas, às vezes, é interessante, sim, que haja essa opção para que o cidadão possa exercer o direito de pagar parcelado, aos poucos, e diluir um pouco essa sensação de que está sendo assaltado constantemente pela fome arrecadadora do Estado. E, Denis, trazendo mais um ingrediente, houve uma valorização nesse período de pandemia com a dificuldade de fabricação de carros novos, houve uma valorização muito grande dos carros usados. Então, vai ter uma arrecadação maior por conta dessa valorização dos carros. Então, tem esse novo ingrediente. E tem mais um componente que, hoje em dia, muita gente usa o seu próprio carro para fazer de aplicativo, de Uber, de Pop, essas coisas todas, como uma fonte de renda. Então, o cara já tem que fazer a manutenção, já é remunerado precariamente por esses aplicativos, e ainda tem que desembolsar tudo de uma vez e com preço do combustível. Aí não tem santo que aguente, né? Trabalhar com carro, hoje em dia, é um negócio heróico, né? No Brasil, e Santa Catarina não foge a essa regra pela questão de impostos que se pagam, mas o preço do combustível, felizmente, a essa altura, não estamos no Acre, né? Onde tem gasolina, R$ 11,00, o litro. Imagina só a situação do Acreano, que é motorista de aplicativo, por exemplo. Mas tudo isso tem uma outra raiz que o Estado precisa assumir enquanto compromisso junto aos municípios, e a Assembleia tem um papel importante nessa discussão. Eu fui buscar uma postagem que eu fiz, Hildo e Alexandre, na última sexta-feira, na coluna que assino no NSC Total, sobre a frota de veículos aqui de Criciúma, porque Tubarão enfrenta uma situação semelhante, onde está o Hildo. Nós temos cidades de uma conjuntura urbana que no centro, no seu epicentro, não conseguiu se aprimorar muito ao longo do tempo, e engarrafamos o centro de Criciúma até mais do que Tubarão. Criciúma está, hoje, com uma frota, dados do Detran, isso aqui é carro emplacado em Criciúma, que paga IPVA. 99.447 automóveis, 100 mil automóveis, numa cidade de 219 mil habitantes, como o Criciúma. 23.919 motocicletas, 9.514 caminhonetas, 9.387 caminhonetes, 5.204 motonetas, e por aí vai. Caminhões, 3.665, ônibus, 430, um total de, em Criciúma, 165.552 veículos. Todos esses, mais ou menos, conforme a condição, a categoria, pagando imposto, e pagando imposto em, no máximo, três vezes. Quando só o dado de Criciúma, e se eu levar para o Estado inteiro, isso se confirma ainda mais, isso, na sanha arrecadatória de qualquer Estado, permite, sim, um parcelamento em 12 vezes, algo tranquilo, algo consciente com a condição econômica da população. Nós tivemos recentemente uma larga discussão estadual que foi lançada pelo ex-governador Raimundo Colombo e encontrou a ressonância aí na Assembleia, é sobre essa elevação da tabela FIP que veio como um efeito cascata do reajuste do IPVA, e aí ficou naquele jogo de reajuste, não é? Reposição, não é? Reajuste, não é? E se tenta descompactar as coisas, né? Mas, seja como for, o cidadão está sendo punido na base, e se pune o cidadão na base, pune a economia, freia o crescimento. Logo, é preciso achar esse meio termo, e aí reitero o papel importante que a Assembleia desempenhou nessa fração que é estabelecida agora e que vai dar um fôlego importante àquele trabalhador lá da base que sobrevive no dia a dia, do real a real, ali no transporte por aplicativo, por exemplo. Eu queria só para finalizar essa parte ali, vocês acham que a demora se deu por quê? Porque a lei, como disse, foi aprovada há dois anos e meio pelo parlamento que está sendo aplicada agora. Bom, hoje o governo tem mais recursos. Também, por outro lado, nós estamos num ano eleitoral também, ou seja, também é uma situação que facilita. É uma junção dessas duas coisas se avalia para ter demorado tanto, porque dois anos e meio pô, é tempo para dedéu, né, gente? E também por conta dessa chiadeira que foi, como lembrou aqui o Denis Luciano, por exemplo, tocada pelo ex-governador Colombo, que falou num aumento acima do desejado, acima do aceitável ou tolerável. Então, o governo, enxergando esse aperto na economia, essa condição do aumento do imposto, porque os carros tiveram aumento dos preços via tabela FIB, que é o que regula esses valores. E, de certa forma, um trabalho mais sério dos parlamentares, que também vão se licenciar nos próximos tempos para participar de campanhas das prefeituras, a Câmara Federal ou a sua própria reeleição na Assembleia Legislativa, culminaram com essa aceleração e aí chega esse brinde no início de 2022 para o cidadão que é proprietário do veículo. Eu quero só fazer um adendo aqui, corroborando o que disse o Denis. Tubarão é uma cidade com 105 mil habitantes e, entre caminhões, carros, toda a lista que o Denis falou ali, carros, caminhões, caminhonetes e motocicletas, Tubarão tem mais de 95 mil matrículas, mais de 95 mil veículos registrados aqui na cidade. Uma cidade de 105 mil tem 95 mil veículos. Talvez seja um dos maiores municípios brasileiros na relação proprietário e veículos. Dá quase dois, um veículo por pessoa, independente da idade que essa pessoa tem, incluindo crianças. E Tubarão ainda tem aqui três obstáculos naturais que não são naturais, mas são naturalmente impostos. A BR-101, que corta a cidade, o Rio Tubarão, que corta a cidade, com poucas pontes, e a Ferrovia Tereza Cristina. Então, o trânsito no centro está muitíssimo complicado, como bem falou o Denis, que Criciúma também tem, a gente sabe de Florianópolis, do Menal, de onde vem o Alexandre, a gente sabe que é uma dificuldade. Um desafio para o motorista, além disso, para sair do posto, é chegar no destino com tranquilidade. E ainda com uma dificuldade, que é o serviço de transporte coletivo na maioria das cidades, que ainda é muito deficitário. Denis, só avalia essa questão dessa demora ali. Qual é a tua percepção? Por que acontece isso? E esse momento eleitoral tem uma conotação importante para definir, que seja agora? Vamos lá. Tem dois anos e meio que o projeto do deputado Milton Alves passou, foi aprovado, enfim, estava já oportunizado para a sanção pelo governador. Dois anos e meio. Um pouquinho depois dessa aprovação, veio o quê? Veio a pandemia. Com a pandemia, veio queda de arrecadação. Me parece que tem uma digital bastante clara no frear esse processo para que houvesse com o acréscimo do IPVA ou com a manutenção do volume de arrecadação em momento sensível para os cofres de qualquer estado, como foi esse momento de pandemia. E depois se constatou que os estados acabaram arrecadando como nunca nesse período, e a prova está com Santa Catarina e outros também. Até o Rio Grande do Sul que deu uma reagida econômica para falar de quem está mais perto aqui no período da pandemia, mesmo fazendo os investimentos todos, os caixas foram sendo regulados porque outros segmentos passaram forçosamente a colaborar mais com impostos também, e esse setor que estamos tratando aqui foi vital para isso, então penso que esse breque foi um fator e outro entrou naturalmente o componente político dizendo 2022, 2022 é um ano bom para a gente fazer esse ajuste aí e foi o que aconteceu. Não foi por acaso que adormeceu na gaveta por dois anos e meio. Ano de eleição é uma maravilha que coisa boa que pelo menos as coisas aconteçam. E o Dô, agora rapidinho que eu tenho que encerrar, eu não sei se você se lembra, você que também é natural do Rio Grande do Sul, a gente veio de lá e tal, no Rio Grande do Sul tinha uma, na lei do IPVA, uma situação bastante interessante, eu não sei se ainda existe, que era o desconto do bom motorista, que a pessoa que não tinha multa, não tinha multa ao longo do ano, ele tinha um desconto 3%, 4%, 1%, não me lembro o índice, que era uma coisa absolutamente válida para a gente tentar melhorar e incentivar o bom motorista. Tu te lembra disso, isso era uma questão positiva, bem prática, que serviria para tu ter uma preocupação a mais em tentar ser realmente o motorista correto? Aí, nesse caso, não precisaria do parcelamento das multas, né, Alexandre? Porque se tiver multa, já não tem... É, é, mas o parcelamento do IPVA, né? Mas ainda existe, sim, ainda existe. Agora, o que se observa aqui no sul do estado, Alexandre, talvez em Florianópolis, é que muitos gaúchos têm propriedades em Laguna, Garopaba, em Bituba, mesmo na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, e com isso, eles forem serem proprietários de imóveis, eles podem transferir a propriedade dos veículos para cá, porque no Rio Grande do Sul o pagamento é no primeiro mês do ano do IPVA, então passa a pagar a partir de janeiro, e aqui é de acordo com a placa, então quem tem uma placa de final zero vai pagar a primeira parcela lá em outubro, e no Rio Grande do Sul não existe essa diferença, existe, sim, esse desconto do bom motorista, mas o parcelamento já em três vezes era a partir de janeiro, e agora isso vai fazer com que mais gaúchos tragam para Santa Catarina a propriedade dos veículos e o emplagamento, porque eles são proprietários de imóveis, então pode escolher qual imóvel colocar essa propriedade do veículo, mas é verdade o que tu fala, isso ainda existe no Rio Grande do Sul. Maravilha, bem lembrado, esse primeiro bloco então nós falamos sobre a questão da lei, que foi regulamentada finalmente, que proporciona o parcelamento do pagamento do IPVA e multas em Santa Catarina. No próximo bloco nós vamos falar sobre saúde em especial, sobre a questão dos hospitais filantrópicos. É o Edição Extra, nós voltamos rapidinho. Estamos de volta, esse é o Edição Extra e nesse segundo bloco vamos falar sobre saúde. Foi reinstalada essa semana a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, que é uma exigência do regimento da Assembleia Legislativa e tem tido realmente uma atuação bastante importante na contribuição para avanços na saúde, ainda mais nesse momento tão delicado que a gente viveu recentemente. Denis, como é que você avalia o trabalho dessa frente? Eu acredito que todo mundo repensou a estrutura pública de saúde, todo mundo valorizou a questão do SUS, dos hospitais filantrópicos desde que começou essa pandemia. Eu acho que a gente passou a ter um novo olhar sobre essa questão da saúde. Olha, Alexandre, eu vou ser bem honesto em relação à seguinte leitura que o Ildo, eu imagino, também acompanha que é a seguinte. O sul do estado, ele sofre um problema em relação às demais regiões do estado, regiões polos, referências, sobre o atendimento mais amplo em saúde. Nós não temos o hospital regional de referência caracterizado, este é o hospital regional. Nós temos um bom hospital em Criciúma, o Hospital São José, nós temos um bom hospital em Tubarão, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que viveram momentos dramáticos e aí foram se organizando. Hoje, o Ildo pode falar melhor por Tubarão, mas aqui em Criciúma, o São José já conseguiu tomar um fôlego, agora está em plena estrutura, enfim, e tudo isso muito por conta de dois planos que foram postos em prática e que contam com muita atuação política de bastidores. O fortalecimento da política hospitalar em si de liderança, de segmento, de representação dos hospitais filantrópicos no segmento em que se enquadra o São José e trazer para dentro dos hospitais da sua realidade cada vez mais os parlamentares, os parlamentares sendo cobrados, sendo chamados e o Sul aqui tem muito aquela história que outras regiões também tem da bancada, a bancada do Sul. O Sul nessa eleição elegeu sete, oito, nove, precisa eleger tantos, isso, aquilo, aquilo outro, aqui na região carbonífera mantém um número sempre razoável de deputados, sei que a região de Tubarão sofre mais com isso, com eleger uma bancada mais identificada e isso está diretamente relacionado à representação parlamentar da região ao fortalecimento do sistema hospitalar porque as guinadas recentes que nós tivemos aqui com investimentos em saúde que são até de certa forma uma contrapartida à falta desse hospital regional institucionalizado e colocado como uma figura representativa hospitalar no estado naquela região como nós temos isso muito disperso aqui a partir das parcerias dos investimentos difusos muito amplos pouco horizontalizados que nós temos aqui na região gerou esse compromisso e fez os hospitais na sua criatividade de gestão trazer os deputados para dentro deles ah é não temos o reconhecimento que precisamos então vem para cá deputados e aí as frentes passaram a exercer ao longo dos anos um papel fundamental o deputado José Milton Schaeffer que além de líder do governo está a presidir a comissão que estamos falando a frente que estamos falando ele é um desses parlamentares que teve presença muito chamada aqui no hospital regional de Araranguá no hospital Dom Joaquim em Sombrio nos hospitais menores da região de Araranguá e aqui de Criciúma no próprio São José no hospital Santa Catarina que é um hospital infantil importantíssimo aqui de Criciúma que estava abandonado e que hoje é mantido pelo Estado e muito bem mantido está funcionando muito bem esse hospital os hospitais lá da região da Amurel porque há deputados que são chamados e pressionados e aí levam adiante essas demandas então ter uma frente é um dos dois pilares desse salto que está dando atendimento em saúde de cinco, seis anos oito anos para cá aqui no sul catarinense viu Alexandre? ô Denis eu vou chamar o Hildo o Hildo vai saber bem porque o Hildo também morou ali em Blumenau na região do Médio Vale você falou da questão de não ter hospital regional na região sul o Vale do Itajaí tem o mesmo problema tem grandes estruturas mas não há um hospital público são hospitais filantrópicos que acabam atendendo com muita dificuldade e também é o mesmo problema não tem uma referência e acaba que Blumenau por ser uma cidade polo maior que as outras acaba abrigando muita gente da região nós temos uma BR-470 ali que é cruel que causa muitos acidentes muita gente ali então é um problema bastante semelhante fala aí Hildo para nós é verdade Alexandre a pressão sobre o hospital Santo Antônio sobre o hospital Santo Isabel e o hospital Santa Catarina é brutal alguns nem atendem o SUS mas o Santo Antônio por exemplo o Santo Antônio e o Santo Isabel agora como é o caso aqui de Tubarão o hospital Nossa Senhora da Conceição um hospital ligado às freiras do Imaculado Coração de Jesus hoje cedidos cedida a gestão por uma entidade filantrópica com sede em São Paulo o hospital faz o papel de hospital regional na pandemia nós observamos um fato que é em contexto a situação dos hospitais e o atendimento à população é muito precária em praticamente todo o estado em todos os estados e no Brasil e a saúde pública carece de investimentos nessa área a gente pode lembrar quem vai a Braço do Norte é um município de 40 mil habitantes aqui na região da Amorel a região dos municípios da região de Laguna no bairro Rio Bonito que é o bairro de entrada de Braço Norte para quem sai de Tubarão tem um esqueleto há anos quase 20 anos de um gigantesco hospital regional que estava sendo construído pelo estado e que hoje tem obras paralisadas então quanto de dinheiro público se jogou ali e esse dinheiro foi perdido porque a obra não tem previsão de ser reiniciada e concluída o hospital regional de Araranguá passa por dificuldades por falta de corpo médico corpo clínico então um hospital que não existe em Criciúma que não existe em Tubarão implantado em Araranguá com dificuldade de atendimento o que se viu um hospital mais do que centenário de Laguna por exemplo o hospital de Laguna ele filantrópico um hospital da idade do hospital de caridade em Florianópolis que estava as traças aqui na região com dificuldades sem corpo clínico sem UTI então por conta da Covid foram instaladas 10 unidades de terapia intensiva 10 UTIs que agora foram montidas para atendimento geral então é claro que o governo faz esforços mas este papel dos parlamentares e os parlamentares aqui da região são dois deputados estaduais que nós temos nenhum é de Tubarão é o deputado Felipe Estevam de Laguna e o deputado Vonney Weber de São Lugero uma cidade com 15 mil habitantes elegeu o deputado estadual e a Tubarão que é uma cidade com mais de 100 mil não elegeu ninguém então aqui falta representatividade política apesar dos esforços desses parlamentares e também dos parlamentares do subestado que focam na atuação e no socorro às estruturas de saúde a gente noticia aqui na televisão regularmente estas emendas impositivas que os parlamentares trazem de recursos para a área da saúde para o atendimento à população mas é delicada a situação é muito difícil foi evidenciado com esta grave pandemia que é uma epidemia global a dificuldade da população em busca de atendimento em busca de internações a mesma dificuldade foi observada lá em 2011 com aquela gripe que acabou matando muita gente em Brasil afora do mim quando a pessoa ia para a UTI com o pulmão tomado já estava com atestado de óbito assinado então nos últimos 10 anos a gente vem assistindo ao agravamento dessa condição e os hospitais filantrópicos têm prestado um serviço inestimável ao estado buscando a saúde da população sem dúvida com a Assembleia Legislativa focada na investigação da qualidade desse atendimento com a destinação de recursos via emendas impositivas ou projetos para que esses hospitais tenham um pouco de favorecimento porque nenhum hospital que pense na sustentabilidade da instituição fará um atendimento pelos valores pagos pelo SUS porque tem que buscar dinheiro de outras origens para poder manter mas esses hospitais de pessoas abnegadas de muitos parlamentares vocacionados para essa valorização da vida das pessoas acabam ajudando a manter essas entidades o Hospital do Farão tem mais de 100 anos mais de 110 anos sempre atendendo as pessoas de forma gratuita claro que vem recursos da União do estado e de alguns municípios que fazem convênios mas é dramática a situação então é oportuna extremamente oportuna a recriação desse organismo desse fórum onde os parlamentares precisam sim se debruçar sobre cada uma das unidades de assistência à saúde da população não aquelas eletivas ou aquelas que as pessoas possam pagar com impostos particulares mas o atendimento à população mais carente e essa população que paga pesados impostos mesmo que não tire do bolso para o imposto mas ao comprar o feijão o arroz a carne e o combustível como já falamos paga pesados impostos é importante sim que tenham de volta um atendimento de qualidade e compete ao parlamentar fazer a fiscalização então por que não fazer a fiscalização nesse atendimento e buscar uma qualificação no atendimento à população na saúde que é muito precário em todo o estado e no Brasil como dissemos eu quero puxar dois pontos que vocês falaram para o Vale do Itajaí o primeiro eu acho que é um dos legados da pandemia são as UTIs nas unidades menores em cidades menores que acabaram ficando e essas UTIs vão desafogar as UTIs de hospitais de cidades maiores de Blumenau então Indaial já tem Gaspar só tinha dois leitos de UTI agora tem 10 Indaial não tinha agora tem 10 Timbó tem 10 então isso daqui a pouco ali na frente vai repercutir de uma forma muito positiva então se tem coisa boa a gente tem que enaltecer e o Hospital Santa Isabel que atende pelo SUS o Hospital Santo Antônio é referência em traumatologia em atendimento infantil mas o Santa Isabel é que faz o atendimento mais corriqueiro também é referência nacional em transplantes mas na questão do atendimento pelo SUS ele recebia em governos passados e aí é preciso fazer justiça a esse governo ele recebia verbas esporádicas quando o governo aportava um recurso para manutenção para uma obra para isso mas ele não tinha uma verba efetiva e a partir dos últimos anos ele sim agora tem um aporte mensal se eu não me engano é de um milhão que é um fôlego e tanto isso é fruto fruto da atividade do governo do estado que trabalhou nesse sentido mas também da atividade de alguns parlamentares ali da região do Vale do Itajaí em especial do deputado Ricardo Alba que brigou para que conseguisse esse recurso chamou o governo do estado mostrou a importância da unidade de saúde para a região e convenceu o governo que era importante fazer esse investimento mensal que aí o pessoal do hospital já consegue ter um planejamento mínimo das finanças e nessa reinstalação da frente parlamentar uma das grandes discussões que é realmente acho que um dos grandes gargalos da saúde pública aqui de Santa Catarina de vários estados que é a questão da cirurgia de especialidade de letivo hoje tu precisa fazer uma cirurgia ortopédica uma cirurgia mais complexa tu vai ficar talvez até mais de ano esperando esse é o grande dilema e talvez passado esse momento que a gente está superando da pandemia talvez deva ser o foco de todo mundo que se debruça nessa área da saúde pública tentar minimizar essa espera de quem está há muito tempo aguardando uma cirurgia importante Denis pois é Alexandre são mais de 100 mil cirurgias eletivas represadas em Santa Catarina isso é escandaloso mas existe a desculpa digamos da pandemia que é preciso que seja aceitável isso freou digamos que desorganizou o sistema é compreensível você tocava antes na questão do agregar de leitos que foram legados da pandemia e que tem registros interessantes aqui na região também o Ildo tem na região de Tubarão alguns registros a respeito e aqui mais para o sul o caso de Sombrio não tinha leitos de UTI passa a ter 10 o caso de Isara Isara é uma cidade de 60 mil habitantes aqui com Norvada com Criciúma que tem o seu hospital São Donato que era outro hospital que vivia numa miséria se organizou de uns anos para cá é um hospital que foi bem enquadrado nessa política hospitalar catarinense que é algo que foi um plano de governo posto em prática no atual governo que é preciso ser salientado com o modelo atual funcionou deu certo no começo houve alguns hospitais o São José aqui de Criciúma foi um que reclamou mas depois houve um ajuste daqui e dali parece que está funcionando bem essa política hospitalar catarinense porque há algum tempo todo ano vocês lembram era aquele sufoco da tal da recontratualização era novela corria deputado para lá para cá era um sufoco danado isso foi resolvido de alguns anos para cá e está colaborando a gente nota com o crescimento mas tem muitos problemas ainda os problemas são notáveis são visíveis nós temos de anos para cá o surgimento das unidades de pronto atendimento com esse investimento federal como uma digamos contrapartida um contrapeso que está servindo para aliviar um pouco os hospitais aqui em Criciúma recentemente ganhamos a segunda UPA no distrito do Rio Maina havia já uma anterior no bairro Próspera um bairro grande aqui de Criciúma o Rio Maina tem 60 mil habitantes a Próspera tem 25 mil habitantes então são áreas que estão em lados distintos da cidade cada um com a sua UPA que já vai também absorvendo um pouco daquele atendimento que chegava nos hospitais mas no meio disso tudo o Ildo citava há pouco os deputados da região de Tubarão preciso lembrar que tem o deputado José Milton que eu citei há pouco do extremo sul aqui da região de Criciúma deputado Vampiro que está secretário a deputada Ada o deputado Gessé deputado Minoto deputado Júlio Garcia que tem base aqui na região que tem conseguido também nessas ações conjuntas sendo muito cobrados trazer um pouco desse fôlego que os hospitais estão conseguindo ganhar aqui mas tem muita estrada para percorrer ainda viu Alexandre Ildo tua avaliação aí sobre a questão dessas cirurgias desse represamento só para dizer que eu estou ficando com inveja porque o Vale do Itajaí o Médio Vale do Itajaí tem quatro representantes apenas e é uma população grande representativa aqui tem o tal do Volte pelo Sul aquele é não mas aqui lá no Vale do Itajaí é uma debandada que eu vou te contar e aí Ildo Alexandre só para situar aqui eu acho que é importante dizer isso para nós para o nosso espectador o Hospital Santo Isabel é um hospital irmão do Hospital Nossa Senhora da Conceição a mesma congregação religiosa dirigia os dois hospitais e eu imagino que também o Hospital Santo Isabel tenha sido transferido para a gestão desta instituição de São Paulo que é beneficente por falta de irmãs então a falta de vocações não há mais religiosas em número suficiente para fazer a gestão e os atendimentos do hospital por isso o Hospital Nossa Senhora da Conceição imagino que também o Hospital Santo Isabel estejam com outras mãos em outra gestão é importante lembrar que uma cirurgia eletiva ela pode dar o caráter de adiável uma cirurgia que é eletiva ela não precisa ser feita agora mas tem casos que precisam ser feitos de imediato uma cidadã que tem um problema cardíaco e que necessite de um reparo nessa máquina importantíssima que é o coração vai precisar de uma cirurgia de imediato uma pessoa idosa e cada vez mais a população tem mais barbas e cabelos aí não é o meu caso a barba sim o cabelo não barbas e cabelos brancos passando de 60 anos o risco de queda é altíssimo e quando uma pessoa de mais idade sofre uma queda vai ter uma fratura de fêmur vai ter um problema grave que precisa de cirurgia e é fulminante em uma semana se não for realizada a cirurgia pode ser que seja mais uma vítima e aí vai constar lá como sendo covid indiretamente é covid mas não é é um problema ortopédico um problema traumatológico que teria uma solução quando houver disponibilidade de leitos de profissionais para realizar esse tipo de cirurgia e é cada vez mais frequente o número de quedas com fraturas em pessoas de mais idade então é preciso que haja quando a gente fala em cirurgia eletiva não é uma cirurgia plástica para correção de algo que incomoda psicologicamente que já é grave não são cirurgias que podem ser adiadas mas que se adiadas por muito tempo colocam em risco a vida daquela pessoa que precisa dessa cirurgia então é muito grave 100 mil na avaliação que traz o dente do Luciano é muito alto é extremamente alto olha vai recuperar 100 mil então se 100 mil se são 100 mil em dois anos e a capacidade de atendimento não é essa nos próximos dois anos terão mais 100 mil vão atender 70, 50 cada vez o gap vai ser maior e por isso a estrutura de saúde precisa ter cada vez mais cuidado aqui em Tubarão tem uma UPA sendo construída há três gestões o prefeito Manuel Bertoncini há quatro gestões o Manuel Bertoncini faleceu no exercício do mandato não conseguiu fazer toda a obra o Pepe Colasso concluiu o mandato não fez o Olavo Falchetti não conseguiu desatar os nós e neste segundo mandato do Jorias Ponticeli a UPA está sendo finalizada em uma cidade que não tem UPA o Criciúma tem lá uma em cada lado aqui não tem nenhuma em operação ali a de Capifari de Baixo com dificuldades na gestão não consegue ser 24 horas apesar das promessas dos mandatários este prefeito que foi eleito que é médico ele prometeu fazer o maior horário possível de atendimento mas não prometeu 24 horas então a UPA de Capifari de Baixo tem conseguido fazer alguns atendimentos em horário estendido aqueles dos postos de saúde mas em Tubarão tem a dificuldade dos postos que tem horário praticamente comercial de 8,28 e aí a sobrecarga vai toda para o hospital que também é sobrecarregado por municípios pequenos que não tem hospital como Armazém como Jaguaruna Laguna que até pouco tempo vivia em dificuldades e a mesma coisa que ocorre tanto em Criciúma quanto aqui lá em Brumenau onde o Alexandre citou onde tem a BR-101 no sul e a BR-470 e todas as ruas estaduais a BR-101 aqui os problemas que ocorrem de saúde os pacientes são trazidos para o hospital Nossa Senhora da Conceição que é o maior hospital do estado em Lourdes de Leites ele não é um hospital regional mas ele se torna regional pelo tamanho do acolhimento que consegue fazer pelo número de profissionais que consegue manter nos quadros e pelo atendimento que efetivamente faz então o hospital Nossa Senhora da Conceição acaba fazendo o papel de hospital regional onde tem cirurgias mais complexas e tem aquele atendimento diário do traumatizado por um acidente daquela pessoa que machuca uma perna que corta um pé que fura com um prego numa obra que cai de um andanho então isso tudo acaba desafogando sendo afogando o atendimento no Nossa Senhora da Conceição falar em cirurgia eletiva é preciso referenciar aquelas que efetivamente são eletivas como uma orelha de abano se eu quisesse fazer colocar a orelha no lugar isso é eletivo e pode esperar 10 anos agora uma cirurgia cardíaca uma cirurgia de implante de prótese de fêmur num idoso fraturado isso é eletivo até ali elas tem que ser atendidas quase que de imediato o que está se vendo neste governo e depois também com o governo federal e com o que foi feito nos hospitais é que dinheiro para a saúde há o que precisa melhorar sensivelmente é a gestão tomara que os parlamentares entrem nessa frente parlamentar que vá cuidar da saúde e que foquem também na gestão porque a gestão da saúde está doente e aí é preciso melhorar essa qualificação que é necessária para que todos nós quando precisemos tenhamos atendimento adequado àqueles impostos todos que nós já pagamos ao longo das vidas essa é a expectativa que seja tomara que seja correspondida pela frente parlamentar mesmo nesse ano eleitoral com relação à cirurgia eletiva só quem está com problema de saúde aguardando uma cirurgia consegue dimensionar o tamanho dessa demora que é muito grave e o do Cicervo de Consolo Blumenau nem se discute a questão da UPA há muito tempo não está na pauta da cidade e a cidade tem ambulatórios gerais que atendem até a meia-noite mas não adianta porque ele não tem um exame de sangue para fazer se precisar de uma emergência um exame básico de laboratório e nem também um raio-x que também é meio básico para não levar então há um processo que vão começar a equipar esses ambulatórios mas também não não tem isso senhoras nós vamos para o terceiro e último bloco aí vamos continuar falando um pouquinho mais de saúde vamos tentar falar um pouquinho de estiagem é rapidinho um breve intervalo já voltamos estamos de volta esse é o terceiro e último bloco do edição extra nossos convidados são os jornalistas Denis Luciano e Hildo Silva da Silva os dois da região sul do estado senhores para começar esse bloco eu queria falar sobre essa medida provisória que foi já passou pela CCJ que prevê mais uma valorização dos servidores da saúde por conta ainda do atendimento da pandemia uma breve avaliação de vocês o servidor de um segmento tão sensível quanto a saúde e tudo o que a gente falou no bloco anterior ele retumba repercute na sensibilidade porque é preciso ter gente para fazer isso tudo funcionar nós estávamos falando aqui de funcionamento de máquina pública de saúde Blumenau que improvisa em ambulatório o tubarão que não tem UPA Criciúma estou surpreso Criciúma está na frente nesse sentido mas enfim que haja uma evolução ampla em todos os lugares conforme o mérito que é de todos os catarinenses a necessidade mas o servidor ele tem as suas necessidades seja em qualquer escalão o servidor que atende um catarinense lá em Belmonte ou que atende aqui em Grão Pará ou que atende lá em Curupá ele é o mesmo servidor que vai atender em Florianópolis em Criciúma em Chapecó então ele precisa ser observado com a atenção que requer e isso historicamente não aconteceu e nós tivemos uma eventualidade que precisa também criar um legado essa valorização em função da Covid ela precisa se enraizar de uma forma que fique como um legado de incentivo de meritocracia dentro da saúde então acho que temos uma discussão importante que leva um avanço importante e que qualifica um nível de meritocracia dentro de um momento específico especial diferenciado em que os servidores fizeram um papel diferenciado quero ouvir o Wilde ainda complementando a fala do Denis ainda assim trabalhando num ambiente muito inóspito nesse período de pandemia de muito medo onde houve muita morte onde as pessoas estavam absolutamente nervosas e inseguras houve muita agressão contra médico muita agressão verbal contra os profissionais de saúde porque as pessoas chegavam lá principalmente nessa nova variante ali que pegou quase todo mundo de surpresa os lugares muito cheios as pessoas muito nervosas e quem teve que ouvir não foi o político não foi o prefeito não foi o secretário não foi o deputado não foi o governador era o agente de saúde que estava lá na ponta que foi obrigado a conviver com isso, Hilda tentando salvar as vidas da população e ainda com muitos colegas indo a óbito médicos morrendo por conta das condições adversas do tratamento da doença e da qualidade do atendimento teve médico que carregou no peito o atendimento teve profissional de saúde que fez um esforço hercúleo sobre o humano para garantir o atendimento que a população precisava porque o pânico era geral inclusive dentro do corpo médico duas coisas em relação ao setor público extremamente difíceis de controlar garantia a estabilidade do emprego dada pela Constituição e pela legislação para que o servidor não fosse demitido por conta da mudança na gestão política dos municípios do Estado e da República é um instrumento importante e um instrumento importantíssimo que não tem ainda lançado mão é a valorização é extremamente difícil mesmo em uma empresa curvada valorizar aquele trabalhador que tem uma atividade um comportamento diferenciado dos demais então associar estabilidade com valorização é o grande desafio é um desafio extraordinário que precisa ser feito começar a valorizar o servidor pela área da segurança pública onde nós todos sofremos com a insegurança com a área da saúde onde nós todos sofremos com a falta de saúde e a precariedade e também com a área da educação sem dúvida são três passos importantíssimos que precisam ser dados em harmonia entre o judiciário o executivo mas com um papel muito forte do legislador que precisa dar regra a essa valorização é importante que haja a valorização do servidor que tem valor para encerrar essa parte da saúde rapidamente a gente passou praticamente um bloco e meio falando do trabalho da Assembleia Legislativa o importante trabalho na questão da saúde pública tentando aparar algumas arestas buscando recursos através de emendas mas uma situação muito importante é a questão do do décimo a Assembleia como tradicionalmente devolve o recurso mas trabalhou para que esse recurso fosse aplicado exclusivamente na saúde que esse valor fosse empregado um valor importante isso também é uma ação importante do parlamento tentando ajudar esse momento tão difícil onde a carência foi grande não há dúvida Alexandre e Denis que a pandemia tem que ter passado por nós tomara que esteja realmente acabando e tenha sido pedagógica nós temos que aprender com o que vivemos aqueles de nós que estamos sobrevivendo tem que aprender com essa dificuldade isso é colocar o caráter pedagógico sobre essa dificuldade que está sendo superada e é muito nobre a ação do parlamento em determinar que aquele recurso que sobra do dinheiro repassado pelo Estado como obrigação anual para o funcionamento da Assembleia quanto houver sobra a sobra é devolvida e que vá diretamente para a área da saúde isso é de uma nobreza e de uma antecipação da condição de dificuldade da solução dessa dificuldade que estamos todos enfrentando acho que é uma demonstração emblemática para que todos olhem para a saúde focando em gestão e na melhor qualidade do atendimento e isso Alexandre Hildo é um exemplo que propaga porque a Assembleia ela é espelhada nas câmaras de vereadores e aí eu cito exemplos de câmaras aqui no sul do Estado a de Criciúma em um caso que fez exatamente isso ela combinou com o prefeito o presidente da Câmara foi lá no prefeito salvar e disse olha prefeito nós queremos que o Duodés um exemplo do que está fazendo a Alesc seja direcionado para as políticas relacionadas à Covid-19 o retorno do Duodés assim foi feito e vou além retroagem um pouco mais nessa fita para dizer o seguinte que muitas câmaras passaram a se atentar mais para o zelo com o Duodésimo para que houvesse sobra para que não houvesse aquele liquidar na reta final dos recursos do Duodésimo para gastos internos não estou falando em nada de errado aqui mas de exageros que por vezes eram cometidos para que o recurso fosse utilizado e essa nova leitura de alguns anos para cá veio por base do exemplo da Assembleia beneficiando vários segmentos e da pandemia para cá a pandemia então esse direcionado do Duodésimo foi um bom exemplo que gerou repercussão estadual senhores vocês são de TV vocês conhecem como é que é a questão do tempo nós temos dois minutos e meio e eu queria só uma palavrinha sobre o último assunto que é a questão da estiagem também vivemos uma grave crise hídrica no planeta no Brasil e tal a questão maluca que estamos vivendo aí do nosso clima e a comissão de agricultura da Assembleia está propondo aí que o Estado tenha um orçamento exclusivo para a agricultura como tem na saúde como tem na educação para que possa contribuir com os nossos produtores rurais que são tão importantes quanto os agentes de saúde de segurança da educação para que eles contribuem com a nossa riqueza para que tenham uma base para momentos difíceis como esse eu quero uma avaliação muito rápida de vocês extremamente delicado o momento que estamos vivendo é a pior crise hídrica em 99 anos Alexandre e Denis em 100 anos não se viu uma seca tão extraordinária hoje data de hoje o preço da soja ultrapassa 2 reais o quilo o preço do milho 2 reais até centavos o quilo isso vai impactar na produção de alimentos porque soja e milho são a base da alimentação dos rebanhos de aves de suínos de ovinos na produção de leite e de carne no estado que se destaca por essa produção e falta água nas cidades no campo nem se fala nascentes de mais de décadas estão nesse momento secando então é muito difícil e nós vamos sofrer o impacto da não exportação de produtos agrícolas pela Ucrânia por conta do agravamento da crise a China aumentando o consumo então os produtos que já estão sofrendo pressão por serem commodities globais vão sofrer uma pressão maior ainda por quebra na safra junto ao produtor no estado de Santa Catarina é vital a ação da Assembleia em parceria com o governo do estado para garantir um pouco mais de fôlego para o produtor para que ele continue produzindo porque sem água não nasce um pé de milho ou um pé de feijão nesse campo eu pontuo o quão positivo vem sendo um entrosamento em alguns aspectos entre executivo e legislativo porque recentemente a ministra Tereza Cristina da Agricultura esteve em Chapecó e aquela visita deixou a desejar porque se esperavam algo mais nesse tocante da estiagem em relação a resultados que não vieram e na ocasião a presidente da EPAGRI me disse a Edilene Steinwander que o estado iria buscar uma outra forma de financiar os produtores que precisam de irrigação que precisam de apoio na estiagem e daí foi sendo evoluída essa ideia que está agora na comissão de um orçamento próprio para a agricultura com foco na estiagem ou seja a visão do executivo lá na ponta chegando no legislativo que toma atitude em busca de uma solução em casa se resolvem coisas assim e aí está dado um exemplo Denis Luciano jornalista do grupo NSC de Criciúma Hildo Silva da Silva da Unisul TV obrigado pela contribuição que vocês deram no edição extra dessa semana obrigado Alexandre obrigado Denis um abraço a todos os certificadores e a equipe de produção desse programa edição extra obrigado Hildo obrigado Alexandre obrigado a toda a equipe estamos ao dispor até uma próxima oportunidade e obrigado a você que nos acompanhou até agora grande abraço até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto